O meu nome é Maurício Sales, sou professor da Escola Politécnica da USP. Estou aqui visitando um laboratório de pesquisa e fazendo um trabalho de pós-doutoramento na Faculdade de Ciências e Arte. Eu gosto muito de viajar e morar em outros países, conhecer outras culturas, aprender outros idiomas. Então eu já tive algumas experiências na Alemanha, na Inglaterra, também na Espanha e eu tinha muita vontade de estender a experiência nos Estados Unidos. Eu só conheci os Estados Unidos de participar de alguns congressos e tal. Então eu tive, na própria Escola Politécnica, temos um curso em parceria com Harvard, já há uns seis anos. Durante o curso eu tive a oportunidade de conhecer um dos professores de Harvard. E a gente começou a conversar e várias ideias a gente tinha, as áreas de pesquisa eram complementares. Então a gente foi conversando e foi surgindo uma certa afinidade. E depois de um ano, mais ou menos, por conta do curso também que foi aqui nos Estados Unidos, eu acabei visitando ele mais uma vez. E aí eu conheci o laboratório onde ele trabalhava, as pesquisas que ele estava desenvolvendo mais especificamente naquele momento. E a gente conversou um pouco e realmente percebemos que tinha ali uma possibilidade de trabalho em conjunto. Então foi nesse último janeiro que a gente começou a focar um pouco mais em fazer isso acontecer. Acho que a principal foi a dúvida antes de, mesmo já tendo essa conversa com ele e tudo, sabendo das possibilidades, se realmente eu seria aceito. Então eu comecei a estudar bastante o que o laboratório estava fazendo, o que eu estava fazendo lá, o que a gente podia realmente se integrar. E aí preparei um e-mail bem elaborado e enviei para o professor, já pensando em coisas mais objetivas, datas, se ele teria interesse de me receber. Mas um pouquinho antes disso veio a, como é que eu ia me organizar em casa, na família, com a esposa, meus pais, os pais da minha esposa. Como a gente não tem filhos, é um empecilho menor, ficou um pouco mais fácil. Então a minha esposa estava trabalhando, estava numa posição bem legal no trabalho dela, mas a gente acabou resolvendo que um ano fora do país ia ser bom para os dois. E aí começamos a convencer a família, então dentro de casa a gente convenceu primeiro e viu que era uma boa possibilidade. E aí demos a notícia para a família tudo e logo depois chegou o e-mail da possibilidade, mas logo depois chegou o e-mail do professor topando a parceria e tal. Então foi, de certa forma, em janeiro que eu vim aqui e visitei o laboratório. Isso aconteceu mais ou menos acho que em março, uns dois, três meses depois. E aí eu fui começar a buscar depois os recursos para poder vir para cá. Então a FAPESP, que é a fundação que apoia a pesquisa no estado de São Paulo, concedeu uma bolsa de pós-doutoramento. E assim também o prazo que eles analisaram foi, eu acho que deve ter sido um recorde lá dentro da FAPESP, porque foi em 13 dias estava aprovada a bolsa. Logo depois do dia que entreguei os documentos, o projeto, tudo em 13 dias estava aprovado. Então foi uma surpresa muito boa. Então tudo deu muito certo, muito rápido. Foi tudo corrido, porque ainda estava dando aula nesse mesmo semestre e tudo, mas aconteceu sim. Foi corrido, mas o resultado foi muito bom. Nesse curso que a gente já tem há um certo tempo com a Poli Haru, eu conheci outros professores também. Inclusive o diretor na época da CIS, ainda participa do curso, mas naquela época ele foi para o Brasil também. Então também conheci um pouco mais ele, acho que foi uns 15 dias mais ou menos juntos. Então também foi uma outra pessoa que eu também fui conhecendo, mais um pessoal administrativo que também estava junto. Então isso foi me deixando mais confortável também com toda a situação. E eu me dei bem com todo mundo, assim, logo de cara. Então isso foi um bom sinal também. O tempo que eu tinha no Brasil para fazer pesquisa era menor, porque tinha muita, além das atividades de aula, tinha muita atividade mais administrativa também. Então somando tudo isso, o tempo que eu tinha para pesquisa era muito pouco. Então se resumia mais a pesquisa com os meus orientados, mas mais que eu ia direcionando a pesquisa e eles que faziam. Agora aqui eu consegui retomar uma coisa que todo pesquisador gosta muito, que é de fazer a pesquisa. Então eu estou tendo tempo para fazer a pesquisa, produzir os resultados, estudo, usar softwares, tudo isso eu mesmo. Então isso toma uma satisfação muito grande e abre muitas possibilidades para depois novas pesquisas em função desse pouco tempo que eu tive acesso a tudo isso. Acho que foi uma reunião que eu encontrei com os outros professores para apresentar os resultados parciais do que a gente já estava trabalhando. Eu estava muito tenso antes da reunião porque eu não sabia que era a primeira reunião com resultados. Mas quando eu sentei todo mundo e todo mundo senta, a gente começou a discutir, eu fui apresentando os resultados e aquilo foi dando certo. Eu fui vendo a resposta que todo mundo foi gostando e tal, o pessoal participando e ajudando para as próximas etapas. Então isso foi o primeiro orgulho que eu tive de estar aqui. Acho que a primeira coisa é tentar pensar em onde você pode colaborar, em quais as escolas, porque a Harvard é muito grande. Então é difícil você achar que em 10 minutos você vai entrar no site e vai achar a pessoa que você vai conseguir, que possivelmente você pode colaborar. Então isso demora até você entender, mas assim, a informação está muito disponível. Então isso é muito fácil, acho. O tempo não é tão curtinho, mas você consegue achar todos os dados. Mas o principal, acho que você tem que tentar. E às vezes mandando um e-mail, dois, às vezes as coisas talvez ainda não se encaixem, mas você tem que continuar tentando e achar ali um possível colaborador. Talvez demore um pouco, mas vale a pena tentar. Tchau, tchau, tchau! Obrigado.